Mas meu compadre, olha enquanto o Vas Micei dançava, eu fui dar umas piadas lá dentro, mas meu filho, tem mais de 80 bebos contando lorota, compadre. Meu filho, eu não vi, rapaz, eu não vi. Todo bebo é rico ou é brabo. É. Mas graças a Deus, lá dentro só tem bebo rico. Putar o seu baibosa, treme, treme, moto, tomar conta das bebidas, só dava era nisso mesmo, né, pai? Ah, minha filha, mas quem primeiro abriu as garrafas foi o compadre Xambá. Em tese é cantinho, que é carmo, já tomou duas lapadas, minha filha. Menino, agora o gordinho Rui Rosá, o doutor, não tira os olhos da canjica, rapaz. Ele, Mané Pereira, chega se babando em redor do cadeirão. Só tem um jeito de tirar eles da cozinha, é mandar tocar o coco. Muito bem, minha filha, é o jeito. Ô menino, vamos tocar um coquinho rebolado aí, pode ver se arrasta os bebos todos pra cá. Vambora, pessoal, vambora. Responda lá o coco, não deixe cair no chão. Jogue que eu pego, não tenha cuidado ou não. Segura lá o coco, não deixe cair no chão. Ora, jogue que eu pego, não tenha cuidado ou não. O coco te roda, tem seu rojão, tem palma de mão. Pra bomba e gandá, pra lá e pra cá. Lá no terreiro, até no fuleiro, o galo cantar. A turma soar, fazer marcação. Bater pé no chão e não se cansar. A barra quebrar, o dia nascer. E a roda cantando, fazia também. Responda lá o coco, não deixe cair no chão. Ora, jogue que eu pego, não tenha cuidado ou não. Segura lá o coco, não deixe cair no chão. Ora, jogue que eu pego, não tenha cuidado ou não. O coco de roda é improvisado, é bem ritmado. De roja um seguro, no caro, no escuro. Se dá um vingada e a rapaziada responde no duro. Pra todos eu juro que não vou parar de se espiar. Na cana, miguro, errou, não adoro. Vocês podem crer, e a roda cantando, fazia também. Responda lá o coco, não deixe cair no chão. Vixe, jogue que eu pego, não tenha cuidado ou não. Segura lá o coco, não deixe cair no chão. Mas jogue que eu pego, não tenha cuidado ou não. Segura, irmão! Eita, corpo de roda, bomba lá! Responda lá o coco, não deixe cair no chão. Agora, jogue que eu pego, não tenha cuidado ou não. Segura lá o coco, não deixe cair no chão. Pois jogue que eu pego, não tenha cuidado ou não. Compado, já sinto, entrou neste corpo. Quase fica roubo e não aprendeu. Pior foi o meu, que estava pulando. Dançando e cantando, o cinto rompeu. E batola o meu, entrou animado. Mas fez tudo errado, não me deu. Então, diz eu, vocês vão beber. E a roda cantando, fazia também. Segura lá o coco, não deixe cair no chão. Mas jogue que eu pego, não tenha cuidado ou não. Viu? Segura lá o coco, não deixe cair no chão. Jogue que eu pego, não tenha cuidado ou não. Sustenta as palmas com o MAD. Isso aqui é corpo de roda. Deixe comigo, irmão! Segura o corpo da Lila. Vamos até de madrugada esse corpo da Lila.